Boa tarde, Sônia, boa tarde a todos que nos assistem. O corpo de Milton Gonçalves começou a ser velado aqui no Teatro Municipal do Rio de Janeiro por volta das nove e meia da manhã. Bom, passaram por aqui familiares, amigos de longa data e todos bastante abalados com a perda do ator. O primeiro trabalho que eu fiz na Globo foi com o Milton, isso em 1975, 76. E estou muito consternado, estou muito triste com tudo isso. Mas chegou a hora, foi chamado, tem que aparecer, tem que comparecer. Ele é muito importante, vai deixar uma lacuna muito grande na nossa arte. E como fica a luta? A luta continua, como diriam os angolanos. A vitória é certa, por isso é que nós vamos continuar a lutar, porque sempre foi isso que ele quis. Nós vamos ter que seguir esse trabalho, nós vamos ter que seguir essa filosofia de vida. Como fica assim o Milton? Fica muito difícil. Fica muito difícil porque ele foi a pessoa mais importante dentro desse movimento. Ele é o referencial de todos nós, independente de cor, de credo. Eu só vim de branco porque eu sempre ouvi isso dele. No meu enterro eu quero as pessoas de branco. E eu não esqueci isso jamais, apesar de ser mais velho do que ele. Nada. Na casa grande, tudo é deserto. Eu acho que, se eu sou ator, é muito pela voz que ele abriu para todos nós, né? Muitos anos atrás. E é um ator de uma competência ímpar que inclusive não tem comparativo até hoje. É uma despedida triste, mas que a gente nesse momento fica tentando se apegar àquilo que ele deixou de legado, né? Um grande legado. Um grande legado. Ontem eu até falei isso, que a gente precisa aplaudir muito ele, porque ele contribuiu muito para a história artística do nosso país. Elisa, muito triste, né? É, uma partida, principalmente que é uma pessoa que faz falta, né? Esse gigante pensador, um homem intelectual, intelectual poderoso. Um cara que nos deixou como herdeiros, herdeiro de sua coragem, abriu muitas portas, arrombou outras. E, de alguma maneira, esse cara é precursor das nossas vitórias de hoje. Eu sofro, porque eu não vou vê-lo mais, mas, por outro lado, eu sei que ele está aqui. O Milton está aqui. O Milton está aqui. Era criança, adolescente e o via nas telas. O que você pensava? Era quem eu queria ser. Obrigado, gente. Obrigado. A gente perder o Milton é perder o chão, né? Mas a gente tem que continuar. E o Milton sempre falou. A gente tem que continuar. Dona Leia, que perda, né? Sim. Eu não tenho palavras. Eu acompanhei o Milton durante muitos anos, durante a minha vida inteira. Foi o casamento do Milton. Os filhos do Milton são como se fossem meus filhos. Eu estou emocionadíssima. E eu vou repetir a frase que o Jair Osito Araújo, o cineasta, falou ontem no nosso grupo. Que a cultura brasileira perde um gigante. Obrigada, Milton, por tudo. Obrigada, André. E um preenchimento ao mesmo tempo, porque ele está dentro de mim, está dentro das minhas irmãs. Não sei o quanto, deve estar dentro de muita gente. Todos nós. É, mas assim, as lições estão aí aprendidas. Nossos sentimentos do programa Tarde Sua, pela perda do seu pai, e fica um vazio tão grande, né? Acho que para a arte, para a família, para a cultura, para todos nós. A única forma de preencher esse vazio é se reinventando, olhando o caderninho que ele deixou pronto, com todos os ensinamentos e as lições de arte, de vida, de cultura, para que a gente consiga seguir adiante, se reconstruir, continuar representando ele da melhor maneira possível. Eu não sei quanto aos outros. Eu vou ser egoísta na resposta agora. Para mim ficou eterno amor. Se ficar isso para as pessoas, já está de bom tamanho. Nada racionalizado. Amor. Aplausos. 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 Eu aproveito agora para te saudar.